Não perca o processo seletivo para o curso de Medicina da Unicristus. Uma renomada equipe de professores e a excelente estrutura do melhor centro universitário do Norte e Nordeste estão esperando por você. Venha construir o seu futuro profissional e ver assim de perto, bem de perto, o curso que o MEC também viu de perto e avaliou com nota máxima de qualidade de ensino. Invista no seu futuro. Curse Medicina e faça parte da geração Unicristus. Legenda por Sônia Ruberti